Só na categoria simples, nossa tenista número 1 foi 3 vezes campeã e 2 vezes vice-campeã em Wimbledon. Nas duplas, Marista Ebueno ganhou 5 vezes o torneio de Wimbledon e foi vice uma vez. Em 59, Marista Ebueno foi a primeira sul-americana a conquistar o título mais cobiçado por todos os tenistas. A brasileira decidiu o torneio contra a norte-americana Dalene Hard. Vamos conferir os momentos finais do jogo. No serviço de Marista. E no saque, percebeu? Já fez 15 a 0. Alba, mais uma bola apenas para Marista. 30 a 0. 30 a 0. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe! Côrde. Córde. não ouviu, pensei que era o Diniz vejam ai, pode ser o ponto final do Maristere aqui, a primeira bola perdida e acabou, observe a aparente frioza do Maristere, recebe os cumprimentos da adversária Darlene Haag, que dirige ao ar do geral agora então, senta e virá o cheiro natural em vista da emoção pela conquista desse título importantíssimo do time 6-4, 6-3 nos parciais e Darlene Haag, a adversária vai consolar Maristere era a primeira vez que uma sul-americana chegava a esse título de Wimbledon, em 1959 o feixe extraordinário de Maria e Sardeno e foi suimilente a entrega de traféi de Wimbledon à Brasileira A continuação do Maristereira Obrigado por ter.